O que é isso, cara? Como é que o cara me viu aqui? Salva aqui. Cadê? Estou aqui. Estou aqui. Se prepara para continuar. Eles vão vir para cá, hein? Vou levar para a escada logo. Pô, bem molinho. Olha lá. Ó. Entraram aí, né? Não sei, não estou escutando. Escutei. Não, está na casa ainda, Leon. Foi você que quebrou esse vidro aí? Não. Esse laser meu aqui dá para ver de longe? Dá. Ah, né? O cara está chegando. Tem uma cara de dispersão aqui. Não, não adianta. Ele não pega, não. Não, não. Beleza. Estamos dentro. Rastrear movimento. Ele saiu pela... Pela outra porta lá, Leon. Ele deve ter saído por trás. Pode estar dando a volta. Basta confirmar. Acho que eu matei. Fugiu. Tu tem... Tu está com o detector seu aí? Estou. Está marcando ninguém, não? Não. Morreu. Covarde meter o pé. Vê se está limpa a área aí. Acho que eu vou botar uma Claymore lá naquela caixa lá. Quando eu chegar lá para comprar, vai explodir. É, não está pegando nada, não. Preparando uma Claymore. O cara perto aqui. Não está pegando. É, aqui não está pegando ninguém, não. Não, meu. O cara correram. O cara com medo. Larguei o dedo aqui, mano. Derruguei uma. Tirei a colher de outra. Olha. Olha. Está vindo o nego aí, olha. Isso aí é capaz de querer comprar a caixinha, hein. Aham. Ficar de longe aqui, olha. Olha. Parou. Está chegando. Matamos nova zona segura. Olha. 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 Ele viu minha Claymore, cara. Uhum. Mas ficou paradinho. Eu dei um tiro de sniper no que eu conheço dele. O cara tá tampado aí, hein. É, eu queria... Ele... Não come. O nego vai passar e vai ver se... O caminhão... Caminhão, carro, parada. Porra. Está tendo confusão aqui. Carro se aproximando. Cara, ele tem ficado muito puto. A gente está na zona de segurança. Se preparem para lutar. Já morri muito assim. Vindo pegar a caixa e os caras na tocaia. Eu também. Não dá agora não. Devia ter ido comprar algum amigo. É. Escutei o cara xingando não. O cara devia estar em algum grupo. Fechado. Aquele negócio do chapulinho que eu estou colocando. Aquele negócio do chapulinho que eu estou colocando. Deixando ele brotar. Deixando ele fazer comprinha ali. Deixando ele fazer comprinha ali. É. É só essa escada aqui. É. Só se vier de paraquedas. Eles acho que consegue cair no... Tem um telhadinho aqui que eles entram. Deixa eu ver. Tem que ter havido pistola. É. É. Certo lá que está fechado. Filoto fechado. A área da limpa. Gá se aproximando. Realocando a zona segura. Agora o povo vai comer. Vai. Vai fechar com suas bandas aqui. Olha. Você quebrou? Não quebrou. Porra. É só encostar a arma quebra. Caixa de armamento indo até você. Só restam 25. Tava lavando o áudio hoje? Não, foi ontem. Fiquei 3 maneiras do caralho. Pante inimigo acima. Hoje não havia um polo. Essa caixa tá perto, nego vai vim pra aí. Daqui a pouco nego vai vim ali e vai vim pra cá. Vai. O nego não tá fazendo mais um rincão não, né? Porque era pra tá cheio de gente aqui. Ah, nego parou. Ó, tá pegando gente aquele, ó. Nessa casa amarela aqui do lado. A gente tá na zona de segurança. Se preparem pra lutar. Na casa o negócio ali. Tem gente, tem um cara ali. Tá na casa aqui, Leon. Ó lá, vai comprar, ó. Indo por aqui. Chegou? Pronto, já era. Tem outro aqui, tá na casa ainda. Tá na casa aqui, amarela, onde eu marquei. Falta 18, filho. Tem dois, ó. Tem um chegando aí. Sebrou a janela, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Eu... Ele tá ali, né? Não tá ali. O que tá ali? O que tá ali? Ih, quem tá ali? O que tá ali? Eu tô ali. O que tá ali? O que tá ali? o pessoal votou o cara tem outro aqui nessa casa não o marco que tem dois aqui e eu tô ficando é com pouca munição e bosta eu tenho um pouquinho aqui a gente tá na zona de segurança se preparem para lutar tem um monte aí na frente na tua frente nessa casa aí tá entrando e tem 16 vivos ainda tem três ali naquela casa quatro eu peguei uma caixinha aqui de munição e tem quatro ali e tem duas nessa casa do lado aí essa aí que você tá não fica dando mole aqui não fechando por aqui mesmo e olha acho que nem vai subir aqui pega a escada que eu vou pegar janela e peguei um cara lá na frente tá vindo aqui por trás e ele também olhando na casa não vindo aqui por trás também e aí eu tô correndo eu vou e lá e você chegou ao top 10 e aí E para o final, hein? Ah, estamos na boca. O cara está ali, olha. Matei um. Matei o outro. Matei mais um. Bom trabalho. Ai. Está aí na sua frente, cara. Tem um aqui embaixo. Alvo marcado. Preciso pegar. Matei um. Peguei um. Tem pouca munição, hein? Tem um cadinho aqui. Olha, quer pegar? Tá. Ai, pegou aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca. Porra, estava te dando uma missão, cara. Agora é com você. Posso fazer? Caralho. Matei. Boa. Com cinco munições, filho. Ah, caraca. Puta que pariu. Cinco munições. Que beleza, cara. Vou botar um pedido. Vou botar um pedido. Pô, a gente com dois, hein? Aí, grava. Grava aí, grava aí. Aê! 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 Já foi boa, hein? Só que foi. Aê! Que beleza! Beleza! Seu com o facado. É. É. Eu quebrei. Eu não sei lá o facado lá. Aê!